Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Suelene, conta pra gente o que a senhora viveu nos 52 dias. Bom, pastor, o que eu vivi é que uma semana antes de começar o propósito, uma irmã minha que nem é daqui da cidade, ela fez a mamografia e o médico viu que tinha dado algo e pediu pra ela voltar. Aí ela entrou em desespero, né? Aí eu falei pra ela, minha irmã, fique em paz, porque na minha igreja, na minha igreja, no sábado de vida vai entrar o propósito 52 dias e eu vou estar orando pra você nesse propósito e em nome de Jesus não vai dar nada. Aí, mesmo ela recebendo uma notícia como essa, ela veio até a senhora e contou o que tinha acontecido. Quando a senhora lançou essa fé nela, logo mais o resultado veio. Conta pra gente o que aconteceu. Aí o resultado veio. Aí ela fez a alteração e a médica falou que não tinha mais nada, mas a médica falou que tinha dado sim, que tinha dado um modo, mas em nome do Senhor Jesus, nos 52 dias ela foi curada. Foi nos 52 dias? Foi nos 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.